Ribamar Galvão está de volta, hoje é segunda-feira, sol bonito, rapaz, clima bacana. Eu tô conversando aqui dos bastidores, né, falando sobre a história do Hulk. Ontem que desestruturou o furacão, o atlético paranaense, mas aí mostraram o pai do Hulk lá. O pai do Hulk tá bem fortão, o malhante também, igual o filho. Diz que quem leva o Hulk pra academia é o pai dele, você acredita? Então é o Hulk que leva ele, o que você acha? Boa tarde. Boa tarde, Zé. Acho mais fácil o pai, né, Cristian? É o pai? É mais fácil o pai levar, né? Qual é a novidade de hoje aí, papá? Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. As pessoas têm mandado, né, os e-mails pra mim, perguntando sobre treinamento de dorsais, né, pra melhorar a postura, pra melhorar a hipertrofia muscular. Hoje eu trouxe um exercício, tem as imagens aí, vão passar pra vocês. Eu trouxe o exercício da remada, né, trouxe o exercício puxador, mas a remada é um exercício muito fantástico, um exercício confortável, né, hoje todas as academias têm esse equipamento, né, até eu mesmo demonstrando no treinamento o exercício seguro. Mas você pode estar trabalhando esse exercício também na corda, aí tem o puxador também, que você pode estar fazendo na academia. Toda academia tem um puxador, então aí o puxador frontal, a pegada aberta. Então você vai trabalhando também problemas posturais, como rotação interna de ombro, rotação escapular, então deixando a sua postura melhor, e ir trabalhando a parte da hipertrofia do grande dorsais, né, e ir trabalhando as suas costas como um todo. Então, eu sempre faço essa combinação de treino, a remada, puxador aberto, puxador triângulo também, outros exercícios que você pode estar fazendo na polia. Então esse exercício da remada, conjugado aí também com o puxador aberto, com a metodologia B7, você pode estar utilizando a sua academia mais clara. Não vai chegar na academia e vai fazendo de qualquer jeito. Essa é a orientação do seu professor, o seu personal trainer vai estar sabendo direitinho o que é melhor para você. Então continue mandando seus e-mails, continue mandando direct para mim, para o Ribamagalvão Pro, que é o meu Instagram, tá? Vocês têm me ajudado muito aqui a estar construindo o quadro aqui, dicas do Ribamagalvão na TV, sempre contribuindo comigo, mandando as suas dúvidas, e eu fico muito feliz com a quantidade de e-mails que eu recebo, a quantidade de direct que eu recebo. Claro, na medida do possível eu vou responder a todos, tá? Não dá para responder todos em um quadro, né? Mas toda segunda eu vou estar aqui sempre orientando vocês. E quero agradecer meu apoio aos patrocinadores, o Ribamagalvão está voltando em 2022 às competições, como a Tosso Plementos, a Especial Pharma, a Clínica Performance, a Classe A do meu amigo André, a Loja São Patrício, o Centro Elétrico, todos os colaboradores que estão sempre me ajudando, essas empresas do Maranhão, que fazem com que o atleta vai competir afora, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então, minha gratidão a todos esses patrocinadores que estão comigo ao longo dos anos. E vocês que têm me perguntado, mas como é que a gente vai estar conseguindo umas dicas sobre musculação para a terceira idade? Olha, em breve eu vou estar trazendo aqui para vocês alguns exercícios, algumas dicas, mas eu sempre falei aqui, exercício para a terceira idade, como que deve fazer a orientação correta, e eu sou totalmente contra, às vezes, eu vejo aí nas praças, na litorânea, o pessoal da melhor idade fazendo exercício de qualquer jeito, não é por aí. Se você não quer fazer dentro de uma academia, mas pelo menos procure um avaliador físico, tá? Procure um profissional de educação física para fazer sua avaliação e para escrever como é que vai fazer sua caminhada, como é que vai fazer a sua atividade física na praça, para que você não faça de qualquer jeito, para que não possa se machucar e não trazer nenhum risco à sua saúde, ok? Então, essa é a dica do Ribamagavão de hoje. Continue mandando seus e-mails, continue mandando seus directs, com o maior prazer, eu vou estar aqui atendendo vocês. Um abraço a todos e fiquem com Deus. O que o Ema está falando, que a gente vê essas academias ao ar livre, né, que eu estou solicitando, solicitando eu, não estou solicitando nada, não sou eu. As pessoas querem ir lá no espigão, pelo menos umas duas, né, mas o Ribamagavão é o seguinte, ó, fiz na litorânea, a CEDEL fez as academias bonitinhas, iluminou e tal, mas, meu amigo, deve colocar um cara lá, né, não? O governo tem que pagar alguém lá para ficar tomando conta, faz o turno. Não tem gente que anda seis horas da manhã, gente que anda de tarde, porque é o que ele está dizendo, um negócio daquele lado vai fazer uma ginástica daquela, daqui a pouco tu está com dor. Está com dor aqui, dor acolá, não é não? Abriu um concurso público para profissional de educação física. Abriu um concurso público para tomar conta das academias ao ar livre, viu, meu secretário? Seria um exemplo, que eu saiba, Zé Cilí, pelas minhas informações, eu rodo muito o Brasil aí afora, eu não vejo isso aí em outra cidade que tenha um profissional numa praça orientando, né, contratado, né, contratado pela prefeitura ou pelo governo. A gente vê nas praças profissionais mesmo trabalhando, que são contratados como personal trainer, eu mesmo dou aula às vezes com um aluno meu aí na litorânea e tal, mas porque é contratado particular, mas contratado pelas repartições públicas, como a prefeitura ou o estado, seria interessante, imagina só, um turista vem aqui, vai para a litorânea, chega lá, tem um profissional e toma até um susto, pô, não, vou lhe orientar, sou contratado. E ele sabe de onde ele vem, tem. Pois é, então ele é contratado, e fala que é contratado pela prefeitura, a gente fica bem visto, né, pelo turista, isso vai falando, e quem sabe, a gente pode ser uma cidade pioneira em relação a isso. Olha, ainda tem um detalhe aí, Bama, você lembra quando o ex-prefeito, ele colocou as academias menores nas praças, né, não? Sim, sim. Não tem ninguém. Eu passo, vejo lá, as academias, é menino, criança, rapaz, sentado, mexendo, rapaz, a criança pode pegar uma lesão desde a infância, né? Isso é tipo assim, você vê, olha só. Isso é um perigo isso daí, rapaz, acordem para essa realidade, nós falamos isso aqui duzentas vezes, cuidado com seu filho, com sua filha, com você que tem uma idade avantajada, não, eu vou mexer aqui, mexer aqui, você pode sair de lá até para um hospital. Eu falo que é sério, Zé Silvio, veja só, atividade física, se você coloca uma pessoa dentro de um carro e ela não sabe dirigir, o que eu acho que vai acontecer? Acidente está bem à vista aí, né? A musculação é a mesma coisa, você vai fazer de qualquer jeito, não tem orientação de um profissional que você não sabe fazer, você vai se machucar. Olha, não, não, vamos parar de cobrar isso aqui, não é cobrança para atingir, quem quer que você, quer saber que quando você faz uma coisa ruim, tem que ter o profissional lá, cara. Bota um de manhã, um de tarde, um de noite, você ganha que é tanto dinheiro. Rapaz, vai até me calar.